Essa história que nós vamos brindar hoje nessa noite é a história de amor de dois jovens que se encontram por acaso no show, mas nada é por acaso, podemos dizer assim que é uma grande providência divina na vida de vocês, porque lá no livro de Ruth fala dessa complexidade Deus mudou o teu caminho para a vida, encontro com o meu caminho, Deus guardou a tua vida para se unir a minha vida, onde tu fores irei eu, onde repousares repousarei, o teu Deus é o meu Deus, segure na minha mão, e não importe a distância ser percorrida, pois juntos caminharemos até onde Deus permitir que haja vida Eu pergunto aqui, Lucas de Tarso Afonso Nemes, é de tua livre e espontânea vontade em receber por tua legítima esposa a senhorita Manuela Vieira da Silva Sim Manuela Vieira da Silva, é de tua livre e espontânea vontade em receber por teu legítimo esposo cidadão, Lucas de Tarso Afonso Nemes Sim O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito Pai, colocamos em tuas mãos todos os planos, projetos e sonhos deste casal, pedimos a tua bênção e a tua direção para cada um deles, Lucas, Manuela, que a aliança pura e verdadeira está nos vossos corações e vocês dois, na intimidade e na oração farão com Deus E que a morada desse casal, dessa família também seja sempre a morada do senhor, estabelecendo assim a harmonia, o diálogo e o respeito enfim, que as potências divinas possam fazer parte do lar e da vida de vocês, assim seja, senhor Manuela, meu amor, como já te disse inúmeras vezes, viremos hoje aqui não para celebrar o início da nossa união e sim para comemorar o sucesso dela Nosso casamento se iniciou no dia 7 de fevereiro de 2016 quando mudamos para o nosso apartamento em que moramos e lá passamos a compartilhar nossas vidas e iniciar a formação da nossa família Desde então tivemos momentos de desavenças e tristezas, mas essa nunca deixou de ser a melhor escolha da minha vida porque lá construímos um lar, e é para esse lar que eu tenho vontade de voltar todos os dias para passar meu tempo com você, para cuidarmos um do outro, para fazermos nossos planos e escrevermos nossas histórias Com você descobri inúmeras coisas, porém a mais importante delas é que realmente pode existir amor no relacionamento de duas pessoas E que amar de forma pura e sincera é algo extraordinário Desejo poucas coisas da vida, desejo estar ao seu lado hoje e sempre e que o nosso relacionamento permaneça fundamentado na cumplicidade, no respeito, na fidelidade e na amizade princípios estes que valorizamos desde o início e que são os pilares na construção da nossa família Desejo também saúde para nós e para nossos familiares E por último, desejo continuar vivendo essa imensa felicidade que é a minha vida porque você é a minha alegria de todos os dias Amo você Meu amor Hoje é o dia mais feliz da minha vida Estamos aqui no lugar que a gente sonhou Com esse pôr do sol lindo que você me prometeu e você cumpriu Com as pessoas mais importantes da nossa trajetória E eu de frente para você, o grande amor da minha vida Que dia abençoado e o quão abençoado nós somos por termos encontrado uma outra Deus me entregou você de presente Exatamente tudo que eu sempre sonhei E que sorte é minha me casar hoje com meu melhor amigo Você desperta o melhor de mim todos os dias Em você eu encontrei o meu porto seguro Em seus braços até hoje, depois de anos Meu coração acelera ao te encontrar Eu tenho orgulho de você como homem, como filho, como esposo que você já é Como profissional E eu tenho certeza que eu me orgulharei demais do pai que você será Eu amo tudo em você Eu amo o jeito que você me olha E que você cuida de mim e dos meus Eu amo a sua calma e a paz que ela me traz Eu amo o seu jeito que encanta todos que te conhecem Eu amo a forma que você me apoia e acredita em mim Às vezes até mais do que eu mesma Não tem nenhum outro lugar do mundo que queria estar Muito obrigada pelo amor que eu nunca imaginei Que eu fosse capaz de sentir Eu disse sim pra você dia 7 de fevereiro de 2015 Eu digo sim pra você hoje E por todos os dias de minha vida Setembro é o nosso mês E eu prometo te amar De setembro a setembro Até o mundo acabar Não tem nenhum outro lugar do Senhor Não tem um exame Don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night Don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night Don't blame it on me, don't blame it on me, don't blame it on the night Don't blame it on me, don't blame it on me, don't blame it on me O que é isso? 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 O que é isso?